Música 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 Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Eu amo vocês todos. Sonia Amey. Obrigada. Obrigada, Sonia. Sonia Amey, de Nigeria. Obrigada, pessoal. Amey, de Toronto, Amey, de Música. Nós chamamos eles Afrofrantel. Nós chamamos eles High Life Stars. Obrigada. Obrigada. Até amanhã. E, chegamos lá. Vocês estão aqui para o caráque? Vocês estão aqui, sabe? É muito divertido. É muito divertido. É muito divertido. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.